Moradores de três bairros de Mossoró realizaram um protesto por conta da falta de água que já ultrapassa os quatro meses. A situação está ficando totalmente insustentável. Diante da falta de água há mais de quatro meses, moradores se uniram e realizaram um protesto em frente ao escritório da Caerne que fica na região. Cansados de esperar a água chegar na torneira de casa, moradores do Integração, Redenção e Santa Delmira se deslocaram até este escritório da Caerne que fica no bairro Santa Delmira para realizar uma manifestação. Resumindo mesmo o nosso problema, estamos hoje com três a quatro meses sem pingar água nas torneiras. A fatura mensal todos os meses chega em nossas casas, estamos comprando carro-pipa. A energia das nossas casas tem aumentado o valor exorbitante. Por quê? Porque ligamos o motor a noite inteira e não vem água na bomba, a energia sobe, compramos carro-pipa, pagamos a fatura da Caerne que é um serviço, prestação de serviço que a Caerne tem para dar para nós e a gente paga, mas a água não chega. Então, nós estamos fazendo essa movimentação aqui pacífica. Por quê? Porque a Caerne tem que se sensibilizar com a população moçoroense, em especial nós que estamos fazendo a movimentação, porque é um conjunto pobre, de periferia, a maioria são assalariados ou aposentados e não tem condições. Não tem condições de comprar água e nem pagar a fatura mensal sem ter água. O clamor da população é representado pelas palavras de dona Rosa Macedo. Quatro meses que a gente não tem um pingo d'água, ontem, três horas da manhã, minha vizinha, sentada pastorando, ver se pingava água na torneira para encher a caixa, não tinha. Aí eu ficava, já chegou água aí para me botar na minha? Chegou não. E o rojão de nós todo dia é isso. Um dia outro não. É atrás d'água, abre as torneiras e nada. Agora a conta chega para pagar, não pague não para ver se eles não cortam. A gente está aqui o direito da gente, porque a gente paga. A gente está aqui pedindo favor a nenhum. A gente quer água, quer água, quer água. Com cartazes, baldes e panelas em mãos, os moradores chamaram a atenção de quem passava pelo local. Sem nenhuma resposta da Caerne, a população precisa comprar carro-pipa e mesmo sem ter água na rede, pagar a conta que chega todos os meses nas residências. Aqui no seu cartaz diz, a conta vem todo mês, mas a água ninguém sabe. Ninguém sabe onde ela foi, né? Infelizmente, eu moro no conjunto de entregação. Há 30 anos eu nunca me vi numa situação dessa. Porque antigamente, pelo menos quando tinha um problema desse, a CAER, não sei quem seja, mandava carro-pipa para abastecer nós gratuitamente. Hoje a gente quiser água que vá comprar. Eu passo a noite acordada, vou dormir de duas horas e meu esposo se acorda, vai e fica acordado esperando por uma coisa que não vem. É muito triste para a nossa situação. Espero que alguém responsável tenha uma solução para nós, porque do jeito que está, a gente não vai parar. Olha, e por nota, a CAER informou que vem trabalhando diuturnamente para identificar uma possível obstrução que está impendindo o pleno abastecimento nos bairros Redenção, Integração em Santa Delmiro. O trabalho continua até que o ponto de obstrução seja encontrado, de acordo com a CAER. A companhia ressalta também que houve interferência no abastecimento devido às recentes quedas de energia que paralisaram poços responsáveis pelo atendimento. Nestes bairros está aí a posição da CAER.